Eu sou do projeto de Singapura, Zak Nashi. Depois que o projeto de Singapura foi levantado, falou pra nós em 20 anos, a escritura vinha pra nós. E até hoje não veio. E também assim, tá largado. Não tem pintura, telhado caindo. Cenamento básico é nenhum. Primeiro, vamos ver o problema da escritura, que eu acho muito sério. O que que tá errado pra poder acertar. A favela do Gato era emblemática na nossa administração. Era uma favela, uma tristeza. A gente entrou falando, isso aqui vai ser como eu acho que é o sonho de fazer uma urbanização. Mas ficou um brinco. Passei lá outro dia na frente, matava um desastre. Sabe, foi triste ver. Então tem que ver um jeito que a comunidade participe. E não seja só dependente da prefeitura.